Bem-vindo todos ao Adolescente TV. É um prazer ter vocês aqui mais um dia. Espero que estejam todos bem. Então, nós somos a turminha do G1 e a gente está no processo de alfabetização e numeramento. A trilha que nós estamos é a trilha Desbravador. Acho que todos já conhecem a gente, mas é sempre bom relembrar. O meu nome é Vitor. Vamos para a próxima aula de hoje. Vocês estão animados? Sim? Sim. Então, o que a gente vai aprender hoje? Hoje, praticar a leitura e escrita de números em extenso. A gente tem praticado bastante os números em extenso e matemática junto com as adições. E para a aula, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Caderno, uma bolsinha ou um estojo com lápis. Tá certo? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês pensem. Qual foi o maior número que você já contou? Que você começa do zero, um, dois, três, quatro, vai contando. Qual foi o mais distante que você já chegou? Vocês lembram aí? Por eu, você sabe qual foi o número mais distante que você chegou contando? Então, o número mais alto que eu já contei? Deixa eu pensar. Eu acho que foi um bilhão. Um milhão? Um bilhão. Um bilhão. Olha só, contou bastante. Vamos ver. Vamos ver. Quem aqui quer falar? Acho que o José está com uma levantada. Vou conversar com o José. Qual foi o número mais distante? 200 bilhão. 200 bilhão? Você ficou quantos dias contando esse número, José? Dois. Dois. Dois dias inteiros contando. Não. Eu fiquei contando dois dias. E eu não dormi à noite. Entendi. Dois dias inteiros contando. Até dois bilhões. 200 bilhões, na verdade. Vamos lá. Geraldo, qual foi o número mais distante que você já chegou contando? 80. 80. 80. Muito bem. E eu não estou vendo todo mundo aqui. Eu acho que vou chamar... 89. 89. 89. Muito bem. Giovana, qual foi o número mais distante que você chegou contando? 100. Chegou até o 100. Muito bem. Legal. Na verdade, 101. 101. Muito bem. Vitória, e você? Qual o número que você chegou contando? Mais distante. Eu não lembro. Eu não lembro de qual o número foi. Eu não lembro. Tudo bem. Acontece também. Letícia. Eu? Isso. Qual foi o número mais alto que você chegou contando? O 20. 20. Legal. Muito bem, Letícia. Tomás. Conta para a gente qual o número foi o mais distante que você chegou. Ixi. Ele caiu, parece. Então, vamos chamar a Helena. Você está aí? Qual o número que é o maior que eu consigo? O maior número que você já contou. Então, você começou do zero, um, dois, três, foi contando. Qual foi o número que você parou? 40. 40. Muito bem. E você, Isa? Qual foi o número mais distante que você chegou contando? Você quer mostrar para mim? Deixa eu ver. Tem que dar um zoom aqui. Até o 100. Muito bem. Parabéns, Isa. Acho que o Tomás voltou. Tomás, você está me ouvindo? Eu estou pensando ainda. Ah, tá. Tudo bem. Daqui a pouco eu falo. Tá certo. Geraldo, você quer falar? É, eu estou falando aqui. Eu estou pensando. Tá certo. Eu também não lembro direito o número que eu cheguei contando, mas não foi muito longe, não. Não foi que nem a Pro e o Geraldo, que foi mais de bilhão. Eu cheguei no 653. Aí, depois disso, eu cansei de contar. Então, vamos lá. Todo mundo já se ajeita na cadeira. Já vai deixando as costas alinhadas, bem retinhas, confortável. Vai soltando as coisas que tiver na mão. Deixa aí do lado. Lápis, borracha, estúdio. Põe a mão sobre os joelhos. Deixa elas bem, bem relaxadas. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Porque hoje a gente vai precisar usar a nossa imaginação. Vamos respirar profundamente três vezes primeiro. Então, vamos lá. Respira pelo nariz, bem devagarzinho. E solta pela boca, mais devagarzinho ainda. Puxa o ar. E solta o ar pela boca. Puxa o ar e sente ele preenchendo o seu corpo por dentro. Agora, solta o ar e sente o seu corpo esvaziando. Agora, mais uma respiração. Lentamente, puxa o ar pela nariz. E agora, solta o ar. Então, eu vou precisar que vocês usem a imaginação de vocês para pensar num animal. Qualquer animal. Imaginem um animal que vocês gostariam de ser. Agora, vamos respirar profundamente de novo. E agora, solta o ar. E vai imaginando você se transformando nesse animal. Como é que esse animal é? Ele é grande? Ele é pequeno? Onde é que ele vive? Ele vive na floresta? No mar? Nas montanhas? Ele voa pelos céus? Imagine como é a vida desse animal. Como ele... Como é viver nesse lugar onde ele mora? Imagine você andando, ou nadando, ou voando por onde ele habita. Como é viver nesse lugar onde ele mora? O que você faz? Se você tem asas? Se você tem o rabo? Quantas patas você tem? Agora, vamos respirar profundamente. Agora, vamos respirar profundamente. Novamente. Agora, solta o ar. Agora, vocês podem abrir os olhos e voltar para a casa de vocês, para o corpo de vocês. Vamos lá, então? Vamos lá, então? A gente está se distraindo. A gente vai falar só uma coisa, rapidinho. Tem a ver com a aula? Sim. Pode falar, então. Já que a gente vai aprender matemática, queria saber se a gente pode aprender a família do 1, porque eu não entendi a família do 1. A família do 1. Então, a gente vai praticar um pouquinho e a gente pode praticar mais para frente também, mais um pouco, família do 1. Tudo bem, Giovana. É bom que você me fale o que você não entendeu, para a gente reforçar. Muito obrigado. Então, vamos lá. Você se lembra do que a gente viu na última aula de matemática? Foi na terça-feira? O que a gente viu, Letícia? Você está fazendo um joguinho? Você lembra o que a gente fez? Sim. O que a gente fez? A gente escreveu a família de um número que eu esqueci o nome. Isso daí foi a aula da semana passada, que a gente escreveu a família do 30 e do 40. Mas na última aula, a gente fez atividades de adição, de soma. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje, a gente vai praticar a leitura escrita de números em extenso. Então, a gente vai praticar alguns números que a gente já aprendeu. Oi, Heitor. Tudo bem? Sim, a minha internet estava runda e por isso que eu entrei meio atrasado, tá? Tudo bem. Você chegou bem na hora que a gente vai começar a aula. A gente acabou de sair do Mindfulness e a gente vai começar a explicação agorinha. Então, chegou a tempo. Muito bem. A gente tem aqui a Ali e o Cléo conversando, né? Você pode ser a Ali, Pro? É, me ajuda a relembrar os números que já aprendemos? Claro, Ali. Vamos ver a tabela dos números que já conhecemos. A gente vai ver a tabelinha dos números que a gente já viu em aula, né? A gente está vendo aqui. Olha só esses números, gente. A gente tem do 0 até o 9. É o 1, o 2, o 3 até o 9. No momento que a gente chega no 9, a gente passa a usar dois algarismos. O algarismo 1 e o 0 para formar a primeira dezena, que é o 10. E aí, Giovanna, presta atenção. Que aí do 10, a gente tem o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. E você pode observar que todos esses números, né? Eles são uma combinação do algarismo 1 com os outros algarismos. Então, tem o algarismo 1 com o 0, dá 10. O algarismo 1 com o 1, dá 11. O algarismo 1 com o 2, dá 12. E assim por diante. Até chegar no 19, que é o 1 com o 9. O algarismo 1 com o algarismo 9. E aí, sempre que chega no 9, a gente passa para outra família, né? Então, a gente estava na família do 1, a gente vai para a família do 2. A família do 20. Então, o 20 é o algarismo 1, aliás, desculpa. O 20 é o algarismo 2 com o 0. E aí, depois vem o 21, que é o algarismo 1. Aliás, o algarismo 2 com o algarismo 1. O 22, que são os dois algarismos 2. O algarismo 2 com 2, 23. Que é o algarismo 2 com 3. E assim por diante, até chegar no 29. Certo? E aí, como a gente chegou no 9, a gente passa para a próxima família. Que é a família do 3. Das três dezenas. A família do 30. A família do 30, a gente tem sempre o algarismo 3 com outro algarismo. Então, com 0 vai dar o 30. O algarismo 3 com o algarismo 1 vai dar 31. O algarismo 3 com o algarismo 2 vai dar 32. O algarismo 3 com o algarismo 3, 33. E assim vai até chegar no algarismo 9, que é o 39. E a mesma coisa. Sempre, sempre que a gente chegar no 9, o próximo número vai mudar de família. Então, a gente vai ter a família das quatro dezenas. A do 40. Então, a mesma coisa. Algarismo 4 com o algarismo 0, 40. Algarismo 4 com 1, dá 41. E assim vai até chegar no 49, que é o algarismo 4 com o algarismo 9. Certo? E depois, como chegou no 9, a gente vai para a família seguinte, que é a família das cinco dezenas, que é o 50. A gente já viu o 50, mas não praticou muito essa família. Certo? Pro, acho melhor eu apresentar para fazer o jogo. O que você acha? A gente já fez um pouquinho dessa atividade, o professor mudou um pouquinho ela. E agora, já fazer algumas perguntas com esses números. Como é que vai ser a atividade? Aqui é o jogo de cartas, né? A gente vai pegar as cartas. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre esse número. Certo? E aí a gente vai fazer algumas rodadas, né? Cada um vai responder sobre uma carta, tá bom? Eu vou embaralhar o baralho aqui. Vou começar chamando quem eu vou chamar. Deixa eu ver. Deixa eu ver com quem eu vou começar. Eu vou chamar o Geraldo que está dormindo. Vamos lá, Geraldo. Eu estou dormindo na álcool. Ah, eu vi você deitado com os olhos fechados. Eu falei, eu vou chamar o Geraldo que está dormindo. Vamos lá, Geraldo. Você está cansado, é? Sim. Tá certo. Ah, mas eu estou mais cansado do que você que eu estou aqui, ó. Quero dormir. Nem que eu estou cansado. A gente está cansado. Eu acho que aí vai estar cansado. Vamos lá, pessoal. Pessoal, atenção. Não vamos perder o foco. Mesmo estando cansado, mesmo estando com sono, vamos prestar atenção. Vamos lá, Geraldo. Eu vou puxar uma carta aqui e você vai me dizer que número é esse. Ixi, não faço esse. Dá outro, não faço esse. Ah, vamos puxar outro, então. Eu vou puxar. E esse daqui, qual que é? 31. 31. Muito bem. Vou chamar agora a Vitória. Vamos lá, Vitória. Vou puxar uma carta aqui e você vai me falar que número que está aparecendo na tela, tá bom? Atenção. Que número é esse, Vitória? Sete. 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 Vou puxar mais uma carta que esse foi fácil, tudo bem? Vamos ver. É, outro facinho. Olha só. Está com sorte, Vitória. Qual que é esse? Quatro. Muito bem. Vou chamar, então, o Heitor. Heitor. Oi. Eu vou puxar aqui um número e você vai me falar qual que veio. Tá. Eita, parece que não é só um número pequeno. Qual que é esse, Heitor? Três. Muito bem, Heitor. Pode ser outro número porque isso fica fácil? Vou pegar outro aqui. Ah, esse daqui é um pouquinho mais difícil. Que número que é esse, Heitor? Quarenta e oito. Muito bem. Quarenta e oito. É a família que a gente aprendeu nas semanas passadas. Agora eu vou chamar a Isabel. Isabel, está pronta? Ei, já estava me esperando. Dependo, mas está pronta, né? Claro. Então vamos lá. Eu já estou pronta. Que número é esse, Heitor? Quarenta e três. Quarenta e três. Muito bem. Eu vou puxar outra carta porque eu já puxei duas para cada um. Então, para não ficar injusto, que número que é esse? Trinta e seis. Trinta e seis. Muito bem. Vocês estão ficando fera com os números. Vamos lá. José. Está pronto? Nasci pronto. Nasceu pronto também. Olha só. Tem uma turma de gente preparada aqui. Que número que é esse? Trinta. Trinta. Olha, nem pensou. E esse daqui? Dezenove. Muito bem, José. Agora eu vou chamar a Letícia. Preparada, Letícia? Sim. Vou puxar sua carta. Qual o número? Que número é esse? Zero. É o zero. Olha só. E esse daqui? Sabe? Vinte e sete. Vinte e sete. Olha só. Muito bem. Então, o algarismo dois faz o vinte e o algarismo sete faz o sete. Que juntos eles vão formar o número vinte e sete. Muito bem, Letícia. Deixa eu ver aqui. Giovana, não te chamei. Tá aqui. Pronto? Pronto. Vou puxar essa carta, tá bom? Uhum. O número é esse? Dez. Dez. Muito bem. E esse daqui? Vinte e um. Vinte e um. Muito bem. Tomás, tá aí? Eu não tô conseguindo ver. O Tomás não tá, né? Ele caiu, parece. Ah, não. Tá aqui. Tô vendo você agora, Tomás. Você tá pronto? Tomás, tá me ouvindo? Vinte e um. Ah, não. Vou puxar ainda. Que número é esse? Nove. Muito bem. E esse? Quarenta. Ótimo. Muito bem. E eu acho que agora só tá faltando a Helena. Helena, tá me ouvindo? Ele me... Pronta pra pegar o seu número? Vamos lá, então. Que número é esse, Helena? E o Tomás? Quarenta e sete. Quarenta e sete. Olha só. Todo mundo tá acertando tudo aqui. Mais uma carta, Helena? Pronta? E esse? É... Vinte e três. Vinte e três. Parabéns. Todo mundo acertou. Agora eu vou ser obrigado a deixar mais difíceis as perguntas, porque todo mundo tá acertando, né? Então eu vou embaralhar aqui as cartas e agora a gente vai fazer a segunda rodada das perguntas. Qual era só? Não tô conseguindo ver a hora. Pessoal, é mais fácil você colocar de cem. Agora é oito e cinquenta. Oito e cinquenta. Oito e cinquenta. Muito obrigado. E cinquenta... Oito e cinquenta e um. Ótimo, gente. Então a gente tem mais dez minutinhos pra gente jogar aqui. Então eu vou... Eu vou chamar na ordem que eu chamei vocês antes, tá bom? Então eu comecei com o Geraldo. Então vamos com o Geraldo de novo. Vamos lá, Geraldo. Tá pronto? O Geraldo tá aqui. Ah, tá aqui. Tô vendo. Vamos lá, Geraldo. Eu não fui pronto. Vamos lá. Que número que é esse? Quarenta e três. Quarenta e três. Muito bem. Agora a gente vai fazer... Vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Que número que vem depois do quarenta e três? Depois vem o quarenta e quatro. Quarenta e quatro. E qual que vem antes? Quarenta e dois. Quarenta e dois. Muito bem. Qual que eu vou fazer? Que tá mais fácil. Calma, que vai ficar mais difícil mais pra frente. Eu já estudei isso. Eu sei como é que é. Isso. A gente já estudou isso. A gente tá relembrando os números que vêm antes e que vêm depois. Não, a gente tem que estudar isso duas vezes. Antes da minha escola. A gente tem que estudar várias vezes pra gente aprender, pra gente guardar as informações. Então, agora eu vou perguntar pra vocês o número que vem antes e que vem depois. O número que vem antes se chama antecessor. E o que vem depois se chama sucessor. Sucessor. Então, agora... Sucessor. Antecessor. Você lembra que antecessor vem de antes. Antes, antecessor. Sucessor é depois. Vamos lá. Então, a segunda aqui da lista é a Vitória. Vamos lá, Vitória? Então, você vai ter que responder que número é esse? Que número é esse? Nove. Nove. Então, qual que é o antecessor do nove? Que número vem antes do nove? Oito. Muito bem. E qual que é o sucessor do nove? Que número vem depois? Dez. Dez. Isso mesmo. Muito bem, Vitória. Então, Heitor, cadê você? Oito. Pronto? Vamos pro número seu. Tem o número... Que número é esse? Seis. Seis. Qual que é o antecessor do seis? Que número vem antes? Cinco. Cinco. Olha só. Muito bem. E que número vem depois do cinco... Desculpa, do seis? Sete. Muito bem. O sete é o sucessor do seis. Parabéns, Heitor. Isabelle, agora é a sua vez. Qual que é esse? Trinta e seis. Trinta e seis. Qual que é o antecessor do trinta e seis? Antes? Isso aqui vem antes. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Parabéns. E qual que é o sucessor? O que vem depois? Depois? É. Trinta e sete. Trinta e sete. Parabéns. É isso mesmo, Luísa. Agora eu vou chamar o José. José? Pode mandar. Vamos lá, então. Número é esse, José? Quarenta e um. Que é o antecessor do quarenta e um. Antecessor? Antecessor. O que vem antes? Tá bom. Quarenta. Quarenta. E qual que é o sucessor que vem depois? Quarenta e dois. Quarenta e dois. Parabéns, José. Muito bem. Oi. Peraí. Eu desfazer aqui. Não, ele vai voltar para o trinta e um. Tá bom. José, depois vem a Letícia. Letícia, cadê você? Tá pronto para o seu número? Eu vou puxar aqui uma carta. Atenção. Tá. Que número é esse, Letícia? É. Quarenta e cinco. Olha só, Letícia. Muito bem. É esse número mesmo. Quarenta e cinco. Pensou, mas conseguiu lembrar direitinho o número. Parabéns. Qual que é o número que vem antes do quarenta e cinco, Letícia? Antes. Quarenta e quatro. Muito bem. É o quarenta e quatro. Parabéns. E qual que vem depois do quarenta e cinco? Quarenta e seis. Quarenta e seis. Ótimo. Muito bem, Letícia. Parabéns. Giovana, tá pronta? Vamos lá, então. Puxar seu número. Qual será que é? Olha só. Que número que é esse? Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. E qual que é o antecessor do quarenta e quatro. Que número vem antes? Quarenta e três. Muito bem. E o sucessor? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. O número que a Letícia acabou de pegar. Olha só que sorte. Estou muito feliz com vocês, pessoal. Que vocês acertaram todas as perguntas, né? Depois da Interval faz mais uma rodada. Será? A gente tem outras atividades. Vou pensar aqui. Vou falar com a Prova, ver o que ela acha. Mas eu estou feliz que vocês acertaram todas as questões. Vocês estão muito bem localizando os números. Estão conseguindo ler eles com os algarismos. E estão conseguindo lembrar o que vem antes e o que vem depois. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tá pensando. Oi, Letícia. É intervalo? É intervalo agora. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, ninguém quiser falar mais nada. Então, vocês lembram que o Cléo disse pra Alio, né? A gente vai praticar um pouco a escrita de números por extenso. Ou seja, ele escreveu os números com as letras, certo? Escreveu o nome dos números. Então, a primeira atividade é o seguinte. Todo mundo pega seu lápis e seu caderno. Quem já vai fazer? Estão vendo essas linguagens aqui? Tem aqui os balões, por exemplo. Vocês vão contar quantos balões tem aqui. E aí vocês vão escrever com as letras o número. Se alguém não conseguir escrever, vocês me chamam que o professor ajuda, certo? Então, vamos lá. Professor, há pra escrever isso no caderno? Há pra escrever os números? Porra. Ó, vamos fazer então o primeiro exemplo aqui. A gente tem quantos balões aqui, gente? Três, quatro, cinco, seis, sete. Sete! A gente tem sete balões. Em vez da gente escrever o número sete, a gente vai escrever sete com as letras. Então, a gente aprendeu a escrever o nome do sete. Como é que escreve sete? Alguém sabe? Alguém lembra? O nome? Vocês não lembram. Tá. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção no som da palavra sete. Ó. Sete. São duas sílabas que vocês já conhecem. Como que a gente faz o sete? Como que a gente faz o sete? As sílabas. Muito bem, Geraldo e Heitor. Muito bem. Isso. O Geraldo e o Heitor falaram exatamente como é que escreve. S-E-T-E. S-E-T-E. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Sete. É assim que escreve sete. Tá bom? Aí a gente vai escrever... A gente vai escrever no caderno. Cada um. É. A gente escreve no caderno cada um dos números. Não precisa fazer quadradinhos? Não precisa fazer quadradinho. A gente faz se der tempo. Tá bom? Tá bom. Então, vocês não conseguem lembrar como escreve cada número? É isso? Eu tenho que escrever pelas sílabas. Você consegue pelas sílabas. Muito bem. Se vocês não estiverem conseguindo, a gente pode fazer... Quero por número juntos. Que nem a gente fez o sete. Tá bom? Se tiver muito difícil, vocês me avisam, tá? Você entendeu, Letícia? Você quer fazer? Eu consigo fazer pela tela bastante, professor. Muito bem. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.